Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Minha gente, essa atitude dos discípulos de Jesus, certamente com a aprovação do próprio Jesus, de colher espigas no dia de sábado para matar a própria fome, deixou os judeus escandalizados e deixou os fariseus enfurecidos com essa liberdade toda que Jesus dava aos seus discípulos. O que Jesus queria ensinar com isso? Que o mais importante é o bem-estar do ser humano. O mais importante não é a lei pela lei. O mais importante é o que a lei causa. A lei do sábado foi criada para a vida e não para ser respeitada por si mesmo. Então ela deve cumprir sempre essa finalidade, salvar a vida. Então ela deve cumprir sempre essa finalidade. Obrigado.